Música Anian Haseo Tingu Fala amigos, tudo bem? Tranquilidade? Da terra do Kim Chi para a Rússia Nosso canal Saindo do Gol traz hoje o protetor da meta do Stegul Johnson O sul-coreano Kim Sung-kyu Kim Sung-kyu nasceu no dia 30 de novembro de 1990 Em Ulsan, na Coreia do Sul Durante a sua carreira até os dias de hoje Atuou por apenas duas equipes O Ulsan Hyundai e o Viseu Kobe do Japão Além, é claro, de sua seleção a Coreia do Sul Nascido na sétima maior cidade da Coreia do Sul A metrópole industrial Ulsan Sung-kyu entrou na base do Ulsan Hyundai aos 13 anos de idade Após o ensino médio Em 2006, fora draftado pela equipe profissional Em um sistema de escolha de esportistas Similar à NBA e à NFL Sung debutou na K-League apenas em 2008 Ano após ano, Sung-kyu esbanjara técnica e reflexos impecáveis Devido às suas apresentações Fora eleito o melhor goleiro do campeonato coreano de 2013 Suas apresentações chamaram a atenção de equipes do Japão E em 2016, Sung trocou Ulsan por Kobe E foi jogar no Witzel País novo, vida nova, equipe nova Kim Sung-kyu adaptou-se rapidamente à sua nova vida E aos seus companheiros de várias nacionalidades Dentre eles, vários brasileiros No ano de 2018, a equipe de Sung anunciou a contratação Da maior lenda do futebol espanhol Andrés Iniesta Pela seleção principal coreana Após ter jogado por toda a base da seleção Sung-kyu estreou no dia 14 de agosto de 2013 Em um empate por 0x0 contra a seleção peruana de Paolo Guerreiro Foi chamado para a Copa do Mundo de 2014 Sediada no Brasil E jogou o terceiro jogo da fase de grupos contra a forte Bélgica Apesar de sua incrível performance Sung nada pôde fazer E a equipe sul-coreana perdeu pelo placar mínimo Após a Copa, Sung assumiu de vez a titularidade da seleção principal Foi fator preponderante para que também em 2014 A seleção sub-23 da Coreia conquistasse a medalha de ouro nos jogos asiáticos Título esse que não era conquistado pelos tigres fazia 28 anos Sung manteve um clean sheet durante todas as seis partidas do torneio Devido a seu alto desempenho e serviços prestados ao seu país Além da medalha de ouro, conseguiu a dispensa do serviço militar Que é obrigatório na Coreia do Sul Pode parecer exagero Mas muitos compararam Kim Sung-kyu com a maior lenda do gol sul-coreano Lee Won-je Até os dias de hoje, em quase 40 partidas pela seleção Foram 13 clean sheets Ou seja, 30% das partidas que Sung-kyu jogou pela seleção Não tomou nenhum gol sequer Nesses 12 anos como goleiro profissional Kim Sung-kyu conquistou Uma AFC Champions League Que é a Liga dos Campeões da Ásia Pelo Usan-hyo Dai em 2012 Os Jogos Asiáticos de 2014 Conquistando a medalha de ouro pela seleção sub-23 da Coreia do Sul E duas Copas do Leste Asiático 2015 e 2017 Kamsaamida Valeu pessoal por terem ficado conosco até o final do vídeo Esperamos que tenha sido bacana E vocês tenham gostado Nos sigam nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Compartilhem e curtam nossos vídeos Se inscrevam no canal E sempre deixem aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam do vídeo O que vocês acreditam que seria bacana Falarmos em vídeos futuros O que ficou bom O que ficou ruim E tem que melhorar É muito importante para nós o seu feedback Beleza? Abraços pessoal Até o próximo vídeo E lembrem-se Sempre saindo do gol